É, os próximos três jogos, Remo, Náutico, Brasil de Pelotas, dá para buscar três vitórias e vamos tentar, dessa vez vamos tentar e vamos tentar. É, isso é uma piada bem gostosa. A gente só espera que o futebol apresentado pelos times esteja à altura do espetáculo proporcionado pelos torcedores nas arquivancadas. Bora lá, bora lá, bora lá, Brusque, contra o Remo, hein? Estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Final do primeiro tempo, não deram um chute sequer em gol. Vai ganhar que jogo desse jeito? A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? O Remo deve o resultado no jogo passado ao técnico, sem dúvida. Quem ganha, empate em abatida. Aí! Valeu, moleque! Que espetáculo o começo deste segundo tempo! Vamos segurar, vamos segurar. Vamos segurar. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1x0. A posição é boa! Isso! Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha ela lá! Bem-vindo para o meio da área! Pega, 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 Carinho. Ah, o Carinho não foi na bola. Que burro! Foi um presentaço para eles. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Limpou a área ali atrás. Vamos, alguém! Corre atrás da bola! Levantou bem no meio da área. Toca para mim, vai! Tentei dar um chapéu ali. Só não toma um empate aí. Isso! Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Vamos, vamos, vamos! Ah não, filhote! Forte! Tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar! Ah não! Ah, acabou! Acabou o jogo! Não importa se jogaram mal ou não, o que interessa são os três pontos. É, conseguimos! Era jogo para 0x0 até melhor a atuação do segundo tempo e a vitória ajuda. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Vai! Vai tentar a batida! Tá lá! Canhotinha não é matadora! Isso aí! Aí ficou fácil, ele ficou frente a frente... Pega e chuta! Pega e chuta, Débio! Sem brincadeira, sem graça! Em nenhum momento ele hesitou na frente do goleiro como eu hesitei para falar essa frase. Mano, que temporada que faz o menino, hein? 17 anos... Vai contra os gols! Desce pra frente! O Náutico deve o resultado no jogo passado ao técnico, sem dúvida! É falta nele! O que ele deu aí? Não sei! Opa! Que beleza! Falta foi para a área! Pênalti? Não! O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Nossa! Quase foi dentro! Será que saiu uma jogada ensaiada agora? É, se tomar esse gol, fica tudo diferente outra vez! Aí não! Tem que jogar lá pra frente! Chutou! Vai arriscar daí! Perdeu! Olha o que o menino fez! Tá doido! Olha, a bola era gol! O primeiro chute que ele deu era gol! Tenho certeza! Não, nada a ver, irmão! E ele recebe em boa posição! Não! É, complicou agora, hein? E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Metida de bola por cima! Chutou pra longe, pra arrumar a casa! Valeu, valeu! Dá pra fazer mais um, vamos tentar! Opa, seu juiz! Pé, filho! Nossa, quebraram o dezinho, né? Acabou a primeira parte do jogo! A bola já está rolando! Começa o segundo tempo! Experimenta o daqui, dezinho? E aí, seu juiz! E aí, seu juiz! Tá de brincadeira, hein? É uma merda! Merda! Esse juiz é uma merda! Não dá uma falta no menino? Meteu a bola pra frente! Cansou! Olha o lançamento! Segura o goleiro! Põe no chão, põe no chão! Vamos no toque! Mano, o cara fica parado ali, ó! E eu que tenho que correr, que já nem aguento mais! Jogou a bola lá pra frente! Faça o gol, os caras vão e tomam um empate! Lá vem ele, pela esquerda! E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Deixa o burro, não consegue lançar na área, mano! Usa a bola, a bola vai pra fora! É, vamos lá! Vamos tentar uma vitória! Aí dá sete pontos, três jogos, tá bom! Fez o lançamento pra frente! Lançamento por entre a defesa! Faz, faz, faz! Está armado o contra-ataque! A metida de bola! Fim do primeiro tempo! Vamos para os quarenta e cinco minutos finais! Olha assim! Está protegendo bem a bola! Na subida... Opa! Batida! Chegou junto e conseguiu roubar a bola! Não conseguiu fazer a bola passar por ali! É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa! Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar! O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo! É, tomou o cartão amarelo, não fez nada, o técnico tirou! Vidal... Na verdade o Brusque não fez nada, né? A equipe inteira não fez nada! O juiz já está com a pita na boca, hein? Será? Será que ainda vai dar? Vamos ver! É, já era, galera! Fim de partida! Tem jogo, hein? Com 0x0, é interessante! Mas esse de hoje, hein? Meu Deus! Que beleza! Beleza!